Eu me recordo de um programa de humor, no qual o pai insistia persistentemente para que sua filha doente tomasse um remédio. A menina, entretanto, com medo do gosto do medicamento, se recusava a atender a ordem do pai. Insistindo em dissuadi-la, o pai garantia que o gosto não era tão ruim quanto ela imaginava. Esperta, a filha olhou para o pai e o desafiou. Pai, me prova então que o remédio não tem gosto ruim. Tome o senhor primeiro. Que desafio! Na mente da menina acima das palavras do pai, seu exemplo falaria mais alto. E de fato o pai tomou o remédio, mas não conseguiu disfarçar. Sua cara de nojo mostrou que o remédio realmente era ruim e que suas palavras não condiziam com a verdade. Impossível não concordar que o exemplo é a forma mais eficaz de ensinar. Para Robert Baden-Powell, não existe ensino que se compare ao exemplo. Albert Switzer afirmou. Dar o exemplo não é a melhor maneira de ensinar aos outros. É a única. Benjamin Franklin declarou. Um bom exemplo é o melhor sermão. Assim, em matéria de educação, não funciona falar covardada que diz. Faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Sem dúvida alguma, as minhas ações sempre falarão mais alto que as minhas palavras. Interessante que na Bíblia, Deus nunca pede algo que ele não tenha feito primeiro e em escala maior. No Salmo 68, encontramos o louvor de gratidão pelos grandes feitos divinos entre a nação de Israel. Mas nos versos 7 e 8, lemos. Percebe, antes de convidar o povo para atravessar o deserto, Deus foi à frente. É por isso que ele descansou no sábado sem estar cansado. É por isso que ele se batizou sem ter pecado. É por isso que ele se sacrificou sem ter obrigação. Deus tem autoridade moral porque ele carrega nas mãos e nos pés as marcas do caminho que ele nos convida a trilhar. Isso nos conforta porque em meio às dificuldades da vida, podemos olhar para frente e ver pegadas manchadas de sangue. Elas nos lembram que o nosso Redentor já trilhou o caminho que estamos trilhando. E se ele venceu, nós também podemos vencer.